Corra sempre atrás dos seus objetivos, mostre a todos que você consegue, se garanta no que você é, não no que os outros falam de você. No comando, DJ Jackson Woods, já blesse! Quando a sunlight's coming down, children running through the house, they're yelling, screaming loud, and mama's lying in the bed, and yes, I'm feeling proud, grateful for the blessings, that we can't live without. Muitos tentam me acompanhar, mas só Deus pode me guiar. DJ Jefferson Woods, um carotão, porque eu sou eu, e você só Deus sabe. He diz, to the most high, the creator of us all. He's given us life, and the beauty of the world. Eu saluei minha família Que não é perto do Senhor Eles nunca serão esquecidas Ou não será que o nome seja lost Não é, não é Ele vai ser 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 Corra sempre atrás dos seus objetivos Mostre a todos que você consegue Se garanta no que você é Não no que os outros falam de você No comando DJs e Jefferson Woods Ja Blast! No comando das pedras DJ, DJ, DJ Os Jefferson Hodes Os Jefferson Hodes Every day you sleep Every day you sleep